Aquele que morreu preso lá numa cruz É o mesmo que viveu e me deu salvação Aquele que morreu preso lá numa cruz É o mesmo que viveu e me deu salvação Eu não posso esquecer o que ele passou Quando se entregou por mim lá na cruz Foi amor demais como nunca pensei E não há no mundo outro alguém que possa fazer O que ele fez por mim e por você Que possa fazer o que ele fez por mim e por você Aquele que morreu preso lá numa cruz É o mesmo que viveu e me deu salvação Aquele que morreu preso lá numa cruz É o mesmo que viveu e me deu salvação Eu não posso esquecer o que ele passou Quando se entregou por mim lá na cruz Foi amor demais como nunca pensei E não há no mundo outro alguém que possa fazer O que ele fez por mim e por você Que possa fazer O que ele fez por mim e por você Por você Aleluia 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 Todos perguntavam Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Tanta angústia? Ao terceiro dia Com o milagre da ressurreição A pergunta mudou Por que procuram entre os mortos? Aquele que vivo Está